Dá pra me chamar relaxe, meu negocio é diversão Dá pra me chamar de estresse, não tô de bobeira não Pode me chamar relaxe, gosto de tudo que é bom Pode me taxar de estresse, não ligo pra isso não Vamos viajar pra longe, atrás do Jequitibá Onde é que ele se esconde, precisa nos perguntar Dá pra me chamar relaxe, meu negocio é diversão Dá pra me chamar de estresse, não tô de bobeira não Que cachoeira, vista maneira Aí, alguém tem uma caneta pra emprestar? Ah, pode deixar, já achei Pô, que droga e estresse Tu tinha que economizar até na abertura do filme Santa Rita do Passa 4, interior de São Paulo Olha só, o Brasil animado não é assim um avatar Oh, não depreciei o produto Mas é em 3D Ah, agora melhorou E tem mais, as belezas naturais do nosso país são Pandora pura, bicho Não faço ideia do que seja avatar ou Pandora, mas concordo Oh, tudo começou quando eu perguntei pro estresse aqui se ele queria procurar uma árvore rara O grande Jequitibarroça A árvore mais antiga do Brasil Na copa dessa árvore De 39 metros de altura, vivem tucanos, macacos e cerca de 20 mil outras plantas E não foi a primeira vez que você me convenceu a participar de um grande empreendimento Aí, tu tá afim de ficar rico? Relax, você sabe que rico eu já sou Mas dinheiro nunca é demais Fale-me o que você tem em mente Bicho, é um lance chamado pirâmide É genial Tu põe uma grana e chama mais dois amigos pra pôr uma grana Aí, os que tão em cima da pirâmide saem com a grana dos que tão embaixo E assim, vai indo sucessivamente até todo mundo se dar bem Pare de balançar feito um pêndulo Eu estou ficando tonto Por acaso você está tentando me hipnotizar? Ah, aquilo foi um verdadeiro fiasco Só me fez perder dinheiro Ah, é verdade Mas isso faz parte dos negócios Não é todo dia que te acerta uma tacada Ah, isso é verdade Ó, tem uns garotos aí que inventaram o tal de Google E ficaram milionários da noite pro dia Sim, sim, já ouvi essa história no dia em que você me convenceu A sair em busca do grande Jiquitibá Rosa Que, teoricamente, seria a nossa grande tacada Santa Rita do Passa 4 Alguns meses atrás O mundo inteiro vai pagar ingressos para ver essa maravilha Vamos vender miniaturas, camisetas, bonés, chaveirinhos É uma raridade, um verdadeiro tesouro E você sabe onde ele está? Olha, bicho, eu tenho uma ideia Mas pode ser que a gente tenha que dar uma procurada pelo Brasil E por onde você sugere que a gente comece a procurar? Que tal Rio de Janeiro? Celulares, calculadora, caneta tinteiro, despertador, cartões de crédito, GPS, incenso, arroz integral, gergelim, argila verde, patinho de borracha Música 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 Alô, som, teste, câmera É, Rio de Janeiro, primeiro dia de viagem em busca do grande Jiquitibá Rosa Música Música Cara, olha essa vista Tô olhando Danada, você tá perdendo essa vista maravilhosa do Rio de Janeiro A gente tá alto pra caramba Não me diga Digo sim Digo sim A gente tá uns 396 metros de altura Música Música E cadê os pães? Pães? Que pães? Os pães de açúcar, horas Vai me dizer que eles não vendem pãezinhos de açúcar aqui no pão de açúcar Eu saiba não Não vendem pão de açúcar no pão de açúcar Mas que desperdício Que falta de visão comercial Relaxa, bicho A visão aqui não é comercial A visão aqui é visual Olha só esse visu Diz que não dá vontade de saltar aqui de cima de asa delta Asa delta? Normalmente o pessoal salta lá da pedra bonita Uma vez eu fiz uma filmagem por lá Como eu tava sem ator Eu pedi pro tosqueirinha saltar Tosqueirinha? É, é meu assistente lá na Tosco Movies Música Esse Brasil É um Brasil muito animado Tem pra todo mundo E tem pra todo lado Tem praias de norte, a chupa, a lésia, as ilhas E muita mata Tem catingas e garapés Tem cerrado e tem planalto Venha que venha Isso aqui dá fé É, é, é Você da galera Cara, tu sabe que ele não largou o Jorgeão um minuto? Ué, é dois, três Podemos ir agora Que belíssima obra É, é dois, três É, dois, três É, dois, três É, dois, três Que belíssima obra de arte. Deveria estar no museu. É, e até vale um trocado, né, chefia? Veja bem, eu não quero desprezar o seu trabalho, mas não posso pagar só pela maquete do castelo. Eu teria que ver o castelo todo pronto. É, castelo pronto. É, definitivamente. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Quem é essa menina que vem e que passa? Num doce balanço a caminho do mar. Cara, isso dá um samba. Melhor, isso dá uma bossa nova. Ah, e como é que você chamaria esta música? A garota de panema? É, é, garota de panema. Como é que ninguém nunca pensou nisso antes, bicho? Cara, eu sou um compositor. Tipo assim, Tom Jobim? Pô, cara, até que tu é bom pra rima. Ah, Tom Jobim também era bom de rima. Aliás, ele que compôs a música Garota de Panema, junto com Vinícius de Moraes. Ah, então deixa a garota de panema pra lá, né, e vamos buscar inspiração em Copacabana. Puxa, mas que bacana. Tu fez de novo, balandrá. Olha lá, vai fazer o morto da... Ih, não deu. Esta aqui é a praia de Copacabana, uma das mais famosas do mundo. Já ouvi falar muito daqui. Mas é da Copa, Copacabana. Copacabana. Copacabana, definitivamente. Já vi que tu não entende nada de samba. Deixa eu te levar pra conhecer a mangueira. Aí tu vai ver o que é samba de verdade. E aí, estrés, tá sentindo o samba nos pés? Na verdade, eu não estou sentindo mais meus pés. Oh, cara, o mundo inteirinho querendo participar dessa festa. E tu reclama de sambar três horinhas de sapato apertado? Olha só, faz como eu. Mas você não mexe os pés, só se colhe a cabeça. Aprendi com o cabecinha do pandeiro. Puxa, mas assim é muito mais fácil. Desse jeito eu posso sambar na noite inteira. É isso aí, estrés. Só na cabecinha. Só na cabecinha, definitivamente. Ah, dá até pra ver o maracanã anda aqui. Estrés, esse aqui em cima do corcovado é o Cristo Redentor. É uma das sete maravilhas do mundo. E desde quando ele está aí? Desde 1931. Os caras levaram uns cinco anos pra fazer. Que desperdício! Comigo levaria dois dias, no máximo. Em dois dias! Isto seria a oitava maravilha do mundo! Precisamos erguer um novo Cristo lá na barra, compreendeu? E você é justamente quem eu estava procurando. Você tem dois dias, meu rapaz! Nha, dois dias. Definitivamente. Ô, estrés, vamos tirar uma foto ali de recordação? É o maior barato. Os caras fazem a tua foto e colocam num prato. Foto no prato? Mas que interessante! Assim eu economizo no porta-retrato. Cara, essa foto ficou muito louca! Eu, você, esse gordinho estranho aqui no meio. Esse gordinho de novo. Mas que estranho! É, estranho. Definitivamente. Pois é, o grande Jequitibá Rosa não estava no rio, não. Depois disso, não sei como você me convenceu a ir até a Bahia. Ah, eu falei que a gente podia ficar hospedado de graça na casa do amigo meu. Bem lembrado. Eu falei que a gente podia ficar hospedado de graça na casa do amigo meu. Sejam bem-vindos à Bahia, a terra da alegria. Oxe, menino relax. Venha cá, me dê um cheiro. Oxe, vem aqui você também, meu filho. Me dê um cheiro, venha. Dar um cheiro? Mas que negócio é esse? Calma, estrés. Aqui na Bahia eles pedem um cheiro. É um jeito carinhoso de cumprimentar. Dar um cheiro? Se pelo menos eu pudesse vender. Estrés, o mestre Coco é um grande amigo meu. Ele vai ser nosso guia aqui na Bahia. Ih, rimou. Guia Bahia. Ah, isso aí dá um batuque. Isso aí dá um samba. Oh, cadê o bongo? Cadê o bongo? Ih, lá vai ele de novo. Oxe, menino relax. Deixe pra sambar lá na pipoca que o carnaval já começou. Sambar na pipoca? O que será que ele quer dizer com isso? Agora, entendi. Por que chamam isso? De pipoca. Esse carro aí na frente, onde ficam os cantores, é chamado de trio elétrico. Isso gasta muita energia. Sei não, mas pra acompanhar o trio elétrico tem que ter muita energia. São seis dias de festa praticamente ininterrupta. Tipo, a pessoa não para, se movimenta o tempo todo. É o frenesi. Tá, tá, tá. Já tô cansado só de ouvir. Os grandes nomes da nossa música se reúnem. Essa aqui é a maior festa a céu aberto do planeta. E precisa pagar pra participar? Oxe, precisa não. Agora me animei. Nada como uma água de coco pra hidratar. Não é não, mestre? Oxe, só é. A água de coco está muito boa, mas depois de toda essa pulação, eu preciso de alguma coisa com um pouco mais de consistência. Fique tranquilo, que comida boa é o que não falta aqui. Tem moqueca, mariscada, caruru, acarajé, abará. Os pratos presenteiam os olhos, seduzem o olfato e se desmancham o paladar. É de dar água na boca. Não me diga. Digo sim. O azeite de dendê dá um sabor especial à nossa comida. As nossas receitas são uma mistura da comida dos índios com a comida dos escravos e a comida real dos portugueses. Por isso é que ela é tão deliciosa e diferente ao mesmo tempo. Podemos comer agora? Veja bem. É claro que pode, bicho. Eu te avisei que o estresse é alérgico à pimenta? Não, tu esqueceu. E pelo jeito ele também. Nunca comi uma comida tão boa na minha vida. Essa culinária baiana é fogo! Esse Brasil é um Brasil muito animado. Tem pra todo mundo e tem pra todo lado. Tem praia de norte, as chupalésias, as ilhas e muita mata. Tem catingas e garapés, tem serrado e tem planalto. A capoeira foi inventada pelos escravos africanos. É uma mistura de luta com dança ao som ritmado e bem marcado de instrumentos como berimbau de barriga, cachixi, atabaque, pandeiro e recu-reco. Tipo assim, os escravos não queriam que seus donos descobrissem que eles estavam treinando uma luta. Interessante! E qualquer um pode praticar capoeira? Pode sim. É só ter um pouco de malemolência. Malemolência? Que diabo é isso? Veja bem, malemolência é uma espécie de gingado, um jogo de corpo ritmado. Esquece! Até o estresse encontrar a malemolência dele, tu já perdeu a tua. Foi aqui em Porto Seguro que Pedro Álvares Cabral aportou pela primeira vez no Brasil, dando início à colonização portuguesa. Um dos navegantes portugueses avistou o Monte Pais Qual e gritou, terra vista! Ótimo negócio, porque a prazo teria umas taxas, uns juros. Ótimo negócio só se foi para os portugueses, que levaram nossas riquezas para a terra deles. Péssimo negócio. Olha só, antes de vocês irem, eu queria dar uma lembrancinha aqui da Bahia. Ó, isso aí tu amarra no pulso e faz três pedidos. Diz que quando a fitinha cai, seus desejos se realizam. Interessante! E aí, já sabe qual vai ser o primeiro? Eu tenho uma ideia. Ora pois, o que é esta flecha vermelha me empurrando de volta? Raios, o que está acontecendo? Mandou bem, estresse! Ó, é, eu tô me sentindo meio fora de foco e eu acho que isso aí vai afetar o efeito 3D, né? Então, é, eu vou dar uma volta pelo set e vocês arrumam isso, tá? É, fui. Cara, dava pra filmar guerra nas estrelas aqui. Diz que isso aqui não parece outro planeta. Estresse, seja bem-vindo à Terra da Luz! Terra da Luz? Que eu saiba nós estamos no Ceará. É isso aí, brother, dá tudo na mesma. Hã? O Ceará também é conhecido como Terra da Luz, por ter sido o primeiro estado a declarar extinta escravidão. Ah, bom, eu pensei que você tinha pirado de vez. Olha ali, um grande cartão postal do Ceará. Cartão postal? Só estou vendo uma pedra furada. Ela mesma, a pedra furada. Muitos turistas vêm aqui pra ver o pôr do sol através desse belo trabalho da ação dos ventos, do mar e do tempo. E quanto custou esse trabalho? Nada. É um trabalho da natureza aí. Interessante. É um belo trabalho. O Jerico Aquara foi considerado uma das praias mais lindas do mundo pelo New York Times. Aqui, a energia é diferente. As preocupações devem ser deixadas de lado. Meu, cadê o hotel? Pelo folheto era aqui, minha querida. De frente para as dunas. As dunas estão aqui. O hotel eu não sei, pô. Muito bem. E o que você sugere para que eu deixe minhas preocupações de lado? Isso é alguma perna de mau gosto? Não. Isso aqui se chama sandboard. A adrenalina dessa descida vai te deixar totalmente relaxado. Eu não falei que ele ia ficar totalmente relaxado? Aqui o pessoal pratica vários esportes na água. Um deles é o kitesurf. Ah, meu Deus. Mais esportes. Tá. E como é que é esse treco? É mais ou menos como empinar a pipa e surfar ao mesmo tempo. Eu não sei empinar a pipa e muito menos surfar ao mesmo tempo. É impossível esse negócio dar certo. Vem que eu te mostro. Nossa, o cara arrasa. E o chapéu não cai da cabeça, hã? Ah, agora vou dominar essa pipa. Eu domino essa pipa. Agora eu não vou tomar caldo. Não tomo caldo, não. Caldo para mim é calde cana, rapaz. Eu sou é macho, rapaz. Pode vir, Vendo. Pode vir, Onda. Ah, ah. Finalmente ele tomou um caldo. E aí, cara? Como é que tu tá se sentindo? Tome sentido. Um saquinho. Passeio de bug nas dunas. É o bicho. Tem alguma atividade onde eu possa ficar sentado só vendo os outros em ação? Ó, esse aqui é o Teatro José de Alencar, o templo sagrado das artes no Ceará. Foi inaugurado em 1910. Foi inaugurado em 1910 por uma companhia da Escócia. Adorei! Nada como curtir um pouco de cultura, recostado numa bela poltrona, sem fazer absolutamente nada. Caro público, o espetáculo terá essa sequência em nosso espaço a céu aberto, onde vocês poderão interagir com o nosso corpo de dança. Ó, já pus o meu colã, punha o teu. Eu não acredito. Será que um turista não pode descansar? E depois eu aqui sou estressado. Lycra? Nossa especialidade é o caranguejo e o baião de dois. Tá ótimo, pode trazer. Espera aí, espera aí. Como é que é esse baião de dois? É uma maravilha. É um dos pratos que mais saem aqui na Praia do Futuro, nas noites de quinta-feira. Perfeito. Pode trazer dois desses. É, olha só. Na verdade, eu queria saber como é que eu preparo desse prato. Mas menina, uma receita de arroz, feijão, manteiga da terra e queijo com alho. Parece saboroso. Mas o que mais? Nós desse. E o caranguejo também. Oxe, é pra já. Isso, a pedra tá quebrada. Com a canoa da furádia, Ismael Serviços Gerais, rapaz. Também trabalha como garçom nas horas váquias. Canoa quebrada. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Relaxa, bicho. Canoa quebrada é só o nome dessa praia. Se falar que isso aqui não é uma canoa, é uma jangada, né, meu irmão? Tanto fácil. Eu já tô enjoado. Tá legal, tá legal. Vamos voltar pra praia. Sombra e água fresca. É disso que eu gosto. Um pouco de comida também não seria nada mal, hein? Calma que o peixe tá quase pronto. Sabia que esse ponte foi descoberto pelos hippies dos anos 70? Terra à vista, bicho. Como eu vim parar aqui? E que roupas são essas? Relaxa, bicho. Eu só tô imaginando como é que devia ser a parada na época. Achou que não foi bem assim, não é? Ô, quem descobriu mesmo esse local aqui foi o navegador português Francisco Aires da Cunha. Ele encalhou aqui por volta de... 1650. Daí o nome Canoa Quebrada. Tem que me render a sabedoria local. Uh, uh... Ô, homem, largue esse treco aí e venha comer. Essa aqui é a Broadway. Não fale besteira. Todo mundo sabe que a Broadway fica nos Estados Unidos. Só que aqui o show é diferente. Tem ritmos incríveis que você só encontra aqui no Brasil. Baião, chote, samba, a tradicional música cearense e o forró. Esse é o que eu mais gostei. Estresse, sabia que as falésias são verdadeiros labirintos naturais? Eu sei! E é com essa areia aí que eles fazem aquelas garrafinhas com paisagem dentro. Do Iapoca e Alcho e Minas Gerais manda a cara e vai vendo. Rio Belo Horizonte, Porto Santo, a paz, a paz, a paz e o vento. Ué, mas tu sabe. Encomendei uma que é a minha cara. Cara, também tô levando um suvenir desses aqui do Ceará. Deixa ver como ficou a sua. A viagem ao Ceará foi extremamente insatisfatória. Mas, naquelas alturas, eu já havia desistido de procurar o tal grande Jequitibá Rosa. Até que Relax me falou do Sul, de suas lindas mulheres e, principalmente, Gisele. Como eu posso conhecer a Gisele com esses trajes? Isso aqui é a roupa que os locais usam. Tu vai bombar com essa bombacha, bicho. O Rio Grande do Sul é o maior e mais populoso estado da região sul. Aham, aham. Faz divisa com Uruguai, Argentina, Oceano Atlântico e Santa Catarina. Aham, aham. O churrasco e o chimarrão são especialidades da região. Aham, aham. Ah, o pezinho. Sim, o seu pezinho também é lindo. Não, o pezinho não é da dança, guri. Vem comigo, tchê. Ai, meu pé. Desculpa. Ai, par, verdade. Descoordenado. Desculpa, tchê. Dança o maçanico, não arruma namorado. Tenho certeza que essa dança chama maçarico. É maçanico. Um passarinho aqui da região. Ah, bom. Seria complicado dançar com o maçarico. Você poderia incinerar a sua parceira, não é? Sabia que as danças gaúchas foram influenciadas pelos portugueses e os espanhóis? Tá, tá, tá. Tu dança tanto quanto tu fala, guri. Eu sei dançar o pezinho. Olha aí, só no sapatinho. Bárbarizado. Já vi que não vai dar pé. Por que é que a gente tá encantando a cavalo? O gaúcho é o vaqueiro do Rio Grande do Sul. Eu queria me sentir o verdadeiro gaúcho. E você? Não tô sentindo o meu traseiro. Olha, pra um cara chamado Relax, você não sabe relaxar nem um pouco. Por que não vamos para a Festa da Uva em Caxias do Sul? Ah, demorou. Festa da Uva. Que comemora a época que os italianos trouxeram as primeiras mudas pro Sul. Tá, tá. Que hoje é o maior produtor de vinho do Brasil. Para Caxias do Sul, a galope. Que parte de para Caxias do Sul a galope você não entendeu? Você entende Heia, Ipiaiei, Yabadabadu, Jerônimo, Shazam? Ótimo. Virei churrasquinho gaúcho. Cara, tô me sentindo nas nuvens, bicho. Mas o que você tá fazendo de boca aperta? Ah, é que essas nuvenzinhas parecem algodão doce, maluco. É, o maluco aqui sou eu, não é? O maluco é não apreciar essa beleza toda aí. Maravilhoso. A gente podia simplesmente ter chegado aqui e pedido uma taça de vinho. Mas não! Você tinha que vivenciar toda a maldita experiência de pisotear uvas. Ah, bicho, eu não podia ficar de fora da Olimpíada Colonial da Festa da Uva. Tô me sentindo o próprio italiano do século XIX, aí. E eu estou me sentindo uma caneta tinteiro. Podemos ir agora? Claro! Ainda faltam várias atividades. Como por exemplo, fazer macarrão, debolhar o milho, arremessar queijo... Arremessar queijo? Ah, isso não existe. Eu e minha boca grande, que vem bem a calhar. Vai um pedaço de queijo aí, com uma taça de vinho, se possível. E aí, Valtinho, beleza? Valeu, Wagner. Celtinho. Ah, para de fingir que você conhece todo esse povo do cinema. Meireles, meu irmão! Tô pra te mandar aquele roteiro, cara. Desculpa, foi mal, que vergonha. Olha só, segunda-feira tá na tua mão. Tudo bem, Relaxa, vamos falando. Vamos trabalhar no roteiro, trocando e-mail. E vê se aparece lá em casa, hein? Você tá sempre viajando, nunca aparece. Essa vida de ponte aérea é fogo, meu irmão. Se não são esses eventos, a gente não se encontra. Um roteiro para cinema. É. Com Fernando Meireles. É, os filmes dele tem uma estética assim meio cosmética, mas um dia ele aprende. Mas ele é o cara que foi indicado ao Oscar, não é? É. Tu conhece ele também? É, eu tenho ouvido falar dele. Mundinho pequeno, né? Olha, você me convida para pisar em uvas, arremessar queijos, procurar o grande Jequitiba Rosa, mas de projetos hollywoodianos eu estou fora. Ah, tu pode botar uma grana. Que droga, Relaxa. Deixa eu fazer parte do processo criativo, pelo menos uma vez. Tá legal. E o que que tu tem em mente, Gisele? Dá pra me chamar Relaxa, meu negócio é diversão. Dá pra me chamar de estresse, não tô de bobeira não. Pode me chamar Relaxa, gosto de tudo que é bom. Pode me taxar de estresse, não ligo pra isso não. Vamos viajar pra longe, atrás do Jequitiba. Não encontramos um grande Jequitiba Rosa, mas valeu pelo chocolate. Só... Peraí, para tudo. O que foi? O que foi? Cara, eu tenho um brother que pode dar umas dicas maneiras. Ele mora aqui do lado, em Santa Catarina. E por que você não falou logo? Tenho certeza que a gente vai encontrar ele por aqui. Esse meu amigo se amarra em surf. Olha ali. Muito bem. Finalmente você deu uma dentro. Espera aí. Aquele não é o jogador de tênis que foi três vezes campeão do mundo, hein, Roland Garros? É, ele mesmo, o Guga. E por acaso ele entende alguma coisa de Jequitiba Rosa? Não tenho ideia, brother. Mas eu tava precisando muito de umas dicas pra melhorar meu topspin. Topspin? Mas você nem joga tênis, criatura. Ah, mas eu preciso aprimorar meu pingue-pong, brother. Pingue-pong é o que você tem feito comigo essa viagem toda. Fausto Iguaçu, não acredito que você me fez vir até Fausto Iguaçu. Eu estou todo molhado, meu terno está colado, parece que estou numa sauna a vapor. Sauna a vapor. Então aproveita e relaxa, bicho. Esse Brasil é um Brasil muito animado. Tem pra todo mundo e tem pra todo lado. Tem praias de norte, as chupaleses, as ilhas de muita mata. Tem catingas e carapés, tem cerrado e tem planado. Sabe o que está faltando nessa viagem, meu rapaz? Foco! Está faltando foco! Cara, tu tá muito analógico. Experimenta essa câmera digital aqui. Tu nem precisa esquentar com foco. Por que você me fez vir na Fausto Iguaçu se não existe nenhuma chance do grande Jequete Barroso estar aqui? Ah, cara, a gente não podia deixar de ver os 275 saltos. Acorda, Estréis. Olha os saltos das cataratas. Ufa! Por um minuto você me fez lembrar de minha mulher fazendo compras. Chocante! São 2.700 metros de extensão entre Brasil, Argentina e Paraguai. E? Além de ser um milagre da natureza, a história é muito maneira. O primeiro homem a ver as cataratas foi o navegador espanhol Álvaro Nunes Cabeça de Vaca. Opa! O Cabeça de Vaca não era bem assim, não. Rolou por acaso, quando ele procurava o caminho pra Assumpção. Os europeus viviam descobrindo as coisas por acaso, não é? Se é por acaso, eu não sei. Mas eles adoravam tomar posse. Por falar em posse, no início do século XX, as cataratas tinham um dono, o fazendeiro uruguaio Jesus Val, que se gabava de ter essa maravilha no quintal da sua casa. Que tal o mijacuzzi, mocha-cha? Esse capricho lhe custou caro. O aviador Santos Dumont, que andava por lá, ficou revoltado com o fato dessa beleza natural ter dono. Aê, cataratas! Vou libertar vocês! Ele saiu de lá prometendo providências. E três meses depois, o governo tornou a área pública. Como reconhecimento, Dumont ganhou uma estátua de bronze no Parque Nacional do Iguaçu, que é pertinho do Parque das Aves. Ah, esse parque é mó barato! Já fui lá, tio Tucano, uns flamingos doidos tentando dançar moonwalk, um passarão preto que parecia uma galinhona. Pô, tio Tucano que encarnou comigo, brother! É, mas aposto que as cataratas do Iguaçu não se comparam à americana Niagara Falls. Pelo contrário, bicho! Que o diga a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleonor Roosevelt. Em visita à Foz do Iguaçu, ela comentou... Pobre Niagara Falls! O que são aquelas coisinhas sobrevoando a queda? São as panapanás! Aqui tem mais de mil espécies de borboletas colorindo a bruma branca que envolve o Iguaçu. E elas são raras? Desencana das borboletinhas, Estréis. Vamos voltar pro Jequitibá Rosa, que a gente ganha mais. Tu é muito abcecado! Me deu bom motivo para irmos para Minas Gerais. Ah, deixa eu pensar. Minas de Ouro, Esmeraldas... O quê? Ué, por que tu acha que o lugar chama Minas Gerais? Então vamos logo para essa corrida do ouro! Na verdade é diamante, só que tem que peneirar. Carimpo temático de diamantina. Não gosto nada dessas pessoas no meu território. Se liga na atividade, brother! Aqui tu aprende todas as fases de extração do diamante. E se der sorte, tu até pode voltar pra casa com uma pedra preciosa. Ah, eu achei! Eu achei! Eu achei! Cara, que momento lindo! É, brilhante como diamante! Cidade de Tiradentes. Patrimônio histórico nacional desde 1938. A cidade de Tiradentes viveu momentos de glória. Tiradentes tem um dos mais belos acervos barrocos de Minas Gerais, devido ao auge de suas minas de ouro. Mas caiu no esquecimento quando os portugueses levaram todo o ouro embora. De novo essa história de levarem nossas riquezas embora? Ninguém fez nada pra impedir. O Tiradentes fez. Inclusive a cidade foi rebatizada em homenagem a ele. Tiradentes? Diferente esse nome, não? Na verdade, ele se chamava Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes era apelido. O cara era dentista. E o que foi que ele fez? Ah, ele extraia dente, cariado, fazia limpeza. Eu tô falando da história, rapaz. Ah, tá. Você tá falando do ouro, né? Sim, meu filho. Ah, então, eu botei uma obturação de ouro aqui atrás, mas não ficou muito legal, não. A história! Me conta a história de Tiradentes! Ah, tá. Portugal aumentava o imposto dia a dia e o povo não sabia mais de onde tirar ouro pra pagar. Aí o Tiradentes e um grupo de pessoas inteligentes resolveram criar um movimento pra acabar com a safoga dos portugueses. Muito bom! Finalmente uma história com um final feliz. Na verdade, o final não foi nada feliz, brother. Tava demorando. Do movimento conhecido como Inconfidência Mineira, só restou o ideal. Em 1789, os Inconfidentes foram traídos pelo coronel Joaquim Silvério dos Reis. Ele contou o plano de libertação ao Visconde de Barbacena. Mas a troca de quem ele fez isso? Ah, pensava pro resto da vida, perdão de suas muitas dívidas e uma medalha. O Visconde de Barbacena imediatamente mandou prender os Inconfidentes. Os castigos iam de confisco de bens até pena de morte. Mas e o Tiradentes? Ele assumiu a responsabilidade da conspiração e acabou sendo enforcado. Você só me conta histórias tristes. Oh, mas peraí. Ele deu o primeiro passo pra libertação do Brasil. Hoje tem até um feriado em homenagem a Tiradentes. 21 de abril. Olha, meu espírito já está enriquecido de tanta informação. Mas meu estômago está na miséria. Vamos comer? Típico restaurante mineiro, Ouro Preto. Estresse, vai devagar com o pão de queijo, brother. Tem que degustar. Aqui é a terra do pão de queijo. Acredite ou não, meu rapaz. Mas isso é o mais devagado que eu consigo comer. Mas aí não vai sobrar espaço pra hora que chegar a comida. Sempre tem espaço quando o negócio é comida. Então se prepara que a culinária mineira é riquíssima. Aliás, tem uma sobremesa que é a nossa cara. Ah, é? Qual? Goiabada com queijo. Eles são totalmente opostos e complementares ao mesmo tempo. Tipo eu e você. Estresse e relax. Garoto, você está falando demais e pedindo comida de menos. Olha só, Estresse. Ainda bem que eu treinei o modo como o pessoal local fala. Senão ia ser muito difícil pedir comida aqui, viu? Você poderia dar uma demonstração? Estou morrendo de fome. E aí, garçom? Você poderia trazer um franguim e um porquinho pra gente? É pra já, uai. Ah, eu queria também o suquinho. Ah, e o meu com gelinho. Oh, cara, não é que tu pega rapidinho? E depois daqui, podemos ver as obras de Aleijadinho. Escultor, entalhador e arquiteto mineiro da arte barroca. Aleijadinho foi um gênio, bicho. Essas esculturas são realmente incríveis. O que mais você sabe sobre ele? Era filho de uma escrava com um mestre de obras português. Começou sua vida artística ainda criança, observando seu pai que também era italhador. O trabalho artístico dele é considerado um dos mais importantes do barroco brasileiro. Impressionante. Ele deve ter ficado muito rico. Que nada, brother. Aleijadinho morreu pobre. Seu trabalho só foi realmente reconhecido muitos anos depois de sua morte. Isto parece uma regra entre os artistas, hein? Que nem eu. Só vou descobrir que eu sou um gênio depois da minha morte. Ah, fique tranquilo. Você não corre esse risco. Quer dizer que tu já me valoriza? Ah, esse momento pede uma demonstração de carinho. Vem cá, baixim. Melhor eu nem tentar me explicar. Aí eu achei que esse negócio de árvore de repente tinha mais a ver com a Amazônia. Estresse, você está preparado para conhecer uma das maiores riquezas do mundo? Ah, e do que estamos falando? Ouro? Petróleo? O bendito Jaquete Barrosa? Não, bicho. Eu estou falando da floresta amazônica. Ah, grande coisa. É, grande coisa sim. Aqui vive mais de um terço das espécies de bichos e plantas do planeta. Tem umas preguiças que são a cara do Chewbacca. Ah, Chewbacquem? Ah, é um personagem de Guerra nas Estrelas. Para mim está mais para o planeta dos macacos. É verdade. Olha aqueles dois ali apostando corrido, ó. Ah, aquele ali deixou cair alguma coisa no meio das tábuas. Provavelmente uma moeda. E ali tu pode ver duas araras selvagens cumprimentando um grupo de turistas japoneses que acabou de chegar. Bom dia. Firmeza. Firmeza. Tem uma quantidade inimaginável de plantas medicinais. Essa aqui é a Suma Uma. Diz a lenda que nessa árvore vive o espírito de uma curandeira. Diz que tem um líquido dentro dela que cura até conjuntivite. Ela também é o telefone da selva. Se bater nela com um pedaço de madeira, dá para ouvir até 4 quilômetros de distância. Quando batem 3 vezes, é porque está tudo bem. Se começar a bater demais, é porque tem onça na área. E se parar de bater... Aí tu desencana que a onça já pegou o sujeito. Eu estou falando demais? Aham. Isso aqui é puro equilíbrio ecológico, bicho. E eu lá estou preocupado com equilíbrio ecológico. Deixa eu falar a tua língua. Hoje a floresta amazônica vale muito mais que ouro. O quê? Por que não disse antes? Precisamos cuidar bem de nossa floresta. Cara, que pirada que tu deu, hein? Prefiro não comentar. Fale-me mais sobre a nossa maravilhosa floresta amazônica. Aqui é a bototerapia. Eles usam os botos para ajudar as crianças doentes. Interessante. Realmente, eu me sinto muito mais calmo perto desses animaizinhos. É... Os botos cor-de-rosa são o maior barato. Cor-de-rosa? Droga! Você tinha que me lembrar que ainda não achamos o maldito jiqui de barroça. Ah, deixa de ser obsessivo e vai nadar com os botos. Ó, isso aqui é a marca de uma tribo indígena milenar que habitou essa floresta há milhares de anos. Aham, sei. Isso é uma seringueira. Aquilo foi uma extração de látex para fazer borracha. E você pirou de vez. Borracha. Definitivamente. Aliás, durante o ciclo da borracha, a Amazônia foi responsável por quase 40% das exportações brasileiras. Ó, entre 1879 e 1912, Manaus era a capital mundial da moda e dos diamantes. O seu teatro, com 700 lugares, foi construído na Europa e trazido de navio para ser montado no Brasil. Os ricos usavam terno, gravata borboleta e colete, imitando os ingleses. Faziam calor de 40 graus. Definitivamente. As mulheres vestiam modelos parisienses. Uh-lala! Mas a riqueza acabou quando os ingleses levaram as mudas de seringueira lá para a Malásia. Que é até hoje líder mundial na produção de borracha natural. Definitivamente. Cara, tô revoltado com essa história. Se eu estivesse aqui naquela época, os ingleses não teriam levado absolutamente nada. Cara, é melhor tu sair do sol. Tu tá delirando. Ah, é que eu odeio quando o Brasil perde suas riquezas. Ah, calma aí. Olha só. Ah, ainda tem muita riqueza. 20% da água doce do planeta tá aqui na Amazônia. E saca só o rio Amazonas. É o maior do mundo em volume d'água. Ele foi descoberto em 1500 pelo espanhol Vicente Aneis Pinzon, que o chamou de Mar Dulce. Dulce? Interessante. É o nome da minha mãe. Não, bicho. Dulce quer dizer doce em espanhol. É, de doce ela não tem a nada. Mas então, por que agora chamam esse rio de Amazonas? Um explorador espanhol chamado Francisco Orelhiana deu esse nome em homenagem às mulheres guerreiras que viviam por aqui. Elas eram duronas e protegiam seu território com unhas e dentes. Agora você tá descrevendo a minha esposa. Ela é fogo. Fogo era a Yara, mãe d'água. Quem é essa tal de Yara? Tem uma lenda que diz que a Yara é uma linda morena de olhos castanhos. Alguns dizem que ela tem uma estrela no meio da testa que pelotiza os homens. Eles não conseguem resistir a seus encantos e se atiram na água. A maioria não volta. E os que sobrevivem voltam assombrados. Mas a gente sabe que nada disso é verdade, né? Puro folclore. Cara, tu tá esquisitão. Só tenho duas palavras pra ti. Reza e pajelança. Cara, esse lance do grito é catártico. Mas quem é esse homem? É o pajé, sacerdote da tribo. Ele conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Mas o que é isso? É o ritual da pajelança. Ele evoca os deuses da floresta e dos ancestrais pra ajudar na cura. Mas eu já tô curado. Tu já ouviu falar de pajelança preventiva? Tá na hora de trabalhar, bicho. Aqui na tribo todo mundo trabalha. Ótimo. Eu já estava mesmo morrendo de saudade do meu escritório. Onde ficou deles, hein? Não, bicho. O trabalho aqui é diferente. Vem comigo que eu te mostro. Vamos lá, cara. Precisamos caçar o nosso almoço. Eles não têm um disque caça. E olha só. Parece que a comida tá indo naquela direção. E quem demorar muito vai passar fome. E o que é que você está esperando? Vamos, mexa-se. Precisamos acertar alguma coisa. Tá legal. Pô, cara. O que é que tu tá fazendo aí parado? Adivinha. Sei não, bicho. Tô achando que esse negócio de caça não é com a gente, não. Vamos procurar outro trampo? Não está esquecendo de nada? Ah, é? A aldia ficou pro outro lado. A hora que você quiser. Eu não tenho pressa. Vou sentir muita saudade da Amazônia e suas riquezas. Cansei das suas especulações sobre o paradeiro do grande Jequitibarroça. Bicho, um tesouro perdido é um tesouro perdido. Não dá pra achar assim logo de cara. Precisamos de informações oficiais. Essa árvore deve estar registrada em algum órgão gestor. Cara, não tô entendendo nada do que tu tá falando. Vamos para Brasília. A construção de Brasília iniciou-se em 1956. E a cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek. Seu projeto foi desenhado por Lúcio Costa e os edifícios principais por Oscar Niemeyer. Mas e quanto ao grande Jequitibarroça? Brasília foi registrada no ano de 1987 como patrimônio histórico e cultural da humanidade. À direita vocês podem ver o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da república. Mas e o Jequitibarroça? Mais à frente... Mais à frente? Vocês poderão ver o Senado. Essa é a Praça dos Três Poderes. Mas o Jequitibarroça... Na Praça Central. Na Praça Central... Está a Bandeira Nacional. Ali está o Palácio do Itamaratim, que cuida de relações do Brasil com outros países. Os Ministérios. O Palácio da Justiça. Ah, ah, esse eu sei, esse eu sei. É onde fica a Mulher Maravilha, o Super-Homem, os Super-Gêmeos... Ahem, ahem, continuando. O Palácio da Justiça, que abriga o Ministério da Justiça. O Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta instância do Poder Judiciário do Brasil. E o Congresso Nacional. Estrés, fiz uma descoberta incrível. Ótimo, onde está o maldito Jequitibarroça? Pô, mas tu é obsessivo, hein? Desembolcha, rapaz. Olha só, vê se não é chocante essa informação. Toda a cidade de Brasília foi projetada no formato de um avião, simbolizando o sonho de progresso do presidente Juscelino Kubitschek. E no meio disso tudo, onde ficaria o grande Jequitibarroça? Incesso de Jequitibar! E aí, de volta pro gol? Vai lá, de volta pro gol. Pra abraçar o tronco precisa de uns 20 homens. É impressionante. Parece que tem mais de 400 anos. O que você vai querer comer, Estrés? É, o que foi? Olha como a besteira. É considerada sagrada pelos povos da África e da Oceania. Dizem que é a árvore da vida. Valeu a pena ir pra Porto de Galinhas. Sei não, Estrés. Você tá muito bizarro hoje. Já sei onde encontraram o grande Jequitibarroça. Oh, você tá falando assim desse jeito? Até parece que tu descobriu algum mapa do tesouro secreto. Isso, fale mais alto. Acho que aquele cara da última mesa não te escutou. Ah, tá legal. Você descobriu algum mapa do tesouro? Shhh, vamos embora. Mas a gente ainda não comeu. Mas e as minhas empadinhas? Esse Brasil É um Brasil muito animado Tem pra todo mundo E tem pra todo lado Tem praias de norte, as chupas, alésias, ilhas e muita mata Tem catingas e garapés Tem cerrado e tem planalto Oh, oh, oh Venha que venha Isso aqui dá fé É, é, é Você é da galera Tá todo mundo pondo fé Porto de galinhas Porto de galinhas Galinhas, gostei da ideia O que a gente vai ver primeiro? As piscinas naturais Os arrecifes Ou os golfinhos O grande Jequite Barrosa Você não ouviu aqueles homens do restaurante? É aqui que ele fica Estamos ricos O Plutuiste Carpado Cara, às vezes o estresse me surpreende O corpo humano é capaz de coisas incríveis Pra quem não sabe do que eu tô falando Aí vai o verdadeiro Duplo Twist Carpado Valeu, Daiane dos Santos Linda essa árvore, né, meu filho? Consegue ser mais velha do que eu É realmente linda E vai ficar ainda mais bonita Quando eu começar a ganhar dinheiro com ela Ganhar dinheiro com o Baobá? Baobá? Isso é algum tipo de apelido carinhoso? Não, é o nome da árvore mesmo Jequitibá, Baobá Até que os nomes são parecidos Os dois rendem um som Cadê o bongo? Jequitibá, Obá, Jequitibá Obá, Obá Mais que nada Ai, eu desisto Não desiste não, brother Depois que tu fez aquelas piruetas olímpicas Tudo é possível Poderíamos ter ido direto para São Paulo Ah, não, brother Tu me fez vir até Pernambuco Seria um pecado não conhecer o Carnaval de Olinda Mas não está chovendo Ó, isso aí é para dançar o frevo Olha só como eu faço Vai, brother Dança aí Sim, então quer dizer que esse guarda-chuvinha não tem nada a ver com chuva Ó, cara, em vez do frevo tu fez a dança da chuva aí Estresse, tô louco para conhecer São Paulo Deve ser o maior barato Na verdade, São Paulo é uma das cidades mais caras do Brasil Por isso eu me mudei para Santa Rita do Passa Quatro Eu não tô falando de dinheiro Eu tô falando de diversão Me mostra o que você gosta de fazer na sua cidade natal Localizaram Jequitibá? Não, não é um bairro Não, também não é uma estação de metrô É uma árvore Aguardo o retorno de vocês Cara, mas tu é obsessivo mesmo, hein? Tu não ia me mostrar as coisas que tu gosta de fazer aqui em São Paulo? Tô mostrando Não, você tá trabalhando Eu quero saber o que você faz para se divertir A gente podia dar um descanso para o Jequitibá E fazer alguma coisa para relaxar Tá, tá certo, tá certo Eu estou mesmo precisando relaxar um pouco Você trouxe seu calção de banho? Tá na mão Nada como um bom exercício para manter a forma E torresco Acho que eu já vi uma piscina dessas em algum lugar Parque, quero que meus advogados processem esse tal de estresse Estresse? Eu achei o maior barato a tua piscina Mas agora, que tal a gente dar uma respirada lá no Parque do Ibirapuera? E eu lá quero saber de árvores Parque, natureza, árvores Grande Jequitibá rosa Saquei, tu gosta de aventura Quem é o garoto que tá pilotando? É amigo teu? Não, ele é um motoboy As pessoas aqui em São Paulo contratam esses garotos para fazer entregas Eu pego carona com eles Porque é mais rápido e tempo é dinheiro Mano Retrovisor Ah, tá Estresse, não acredito que tu nasceu em São Paulo E nunca veio no Parque do Ibirapuera E pra que eu viria num parque? Pra fazer exercício E gastar energia? Acho melhor me poupar Ah, mas aqui no Ibirapuera também tem a Bienal de Arte de São Paulo Uma das exposições mais importantes do mundo O Jequitibá jamais estaria dentro de uma exposição Ah, vai saber Esses artistas são todos meio loucos Maneiríssimo Tu não acha? Mas o que esse treco faz? Não faz nada, bicho É só pra tu admirar Então quero dizer que as pessoas gastam tempo e dinheiro Para fazer uma coisa que não serve pra nada A arte é uma forma de expressão Os artistas mostram seus pontos de vista através dela Não entendo Ela faz as pessoas pensarem, refletirem Tipo, abre tua cabeça Continua não entendendo Algumas obras de arte valem milhões Tipo Abapuru, da Tarsila da Amaral Agora entendi Tenho que admitir A arte mudou o meu ponto de vista Definitivamente Oh meu, você tinha que trazer o seu irmãozinho, cara E precisa trazer o Gilson, cara O Gilson gruda O Gilson tem uma vibe adesiva Mano, peraí, meu Peraí, mano Ah, cala a boca, moleque Aqui no Ibirapuera também tem o Fashion Week Fashion o quê? Fashion Week, brother Nesse evento tem desfiles dos estilistas mais talentosos do Brasil Sei Tem também as modelos mais bonitas do mundo Interessante Aí, brother Nunca imaginei que tu gostasse de moda Nem eu Nem eu Oh, Gisele Você acaba comigo Cara, eu não sei por onde começar Como tem comida aqui, brother? Pois é São Paulo foi considerada a capital mundial da gastronomia Por 43 nações Cara, como o paulista anda rápido? Oh, tu não entende nada de lazer Mas de comida tu manda bem É verdade Eu tenho as minhas fontes Comer e beber, bicho Cara, São Paulo é uma loucura Como essa cidade é grande São Paulo é a quarta maior cidade do mundo Por que será que São Paulo ficou tão grande? Com as guerras mundiais e a grande depressão A exportação de café despencou Por isso, eles começaram a investir em indústrias Que transformaram São Paulo numa grande metrópole Credo, bicho Parece até que tu engoliu Wikipedia Engoliu o quê? É uma enciclopédia que tem na internet Ah, é? Você não viu nada? Sabia que São Paulo é a maior cidade italiana fora da Itália? Os imigrantes italianos fundaram um bairro chamado Bexiga Já os japoneses fizeram o bairro da liberdade Lá tem a maior concentração de japoneses fora do Japão Ouvi dizer que na liberdade tem os karaokês super maneiros Aê, tu gosta de cantar? Não muito Imagina se ele gostasse Será que seu amigo pode parar de cantar? Já faz meia hora que ele tá no palco, né? O que que é isso, rapaz? Esse povo todo parado olhando pra cá Parece um teatro, né? Comendo pipoca É, eu vou embora daqui, né? Coisa estranha Esse negócio ainda tá aqui, rapaz? Mas que trampolha? Uma câmera? O que que é? Uma coisa do tempo? Ah, mas eu sei lá, rapaz Eu acho que devia uma andar aqui, né? O que? Ah, é uma câmera? Tá, tô filmando Desculpa Cara, parece que a gente tá no Japão E o melhor é que não custou quase nada para chegar aqui Próxima parada Museu do Ipiranga Independência ou morte O que é isso? Você enlouqueceu de vez? Ué, foi aqui no bairro do Ipiranga que Dom Pedro I deu grito da independência Isso foi no dia 7 de setembro de 1822 Tá, 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 eu nasci aqui, esqueceu? Ah, é? Então me explica, o que são todos esses móveis, objetos, quadros? Esse quadro aqui, por exemplo, mostra um homem orgulhoso de sua espada nova Estresse, esse cara aí é o Dom Pedro I, dando o grito da independência às margens do rio Ipiranga Tá escrito aqui, ó Ah, eu sabia o tempo inteiro, só estava testando os seus conhecimentos Oh, tu me pegou direitinho, mini brother Por um instante eu pensei que tu não conhecia nada da tua cidade natal E te digo mais, hein? Ao lado do museu tem um cachorro quente supimpa Sigam-me os bons Mandou bem, coronel mostarda Santa Rita do Passa 4, interior de São Paulo Não acredito que você me fez rodar o Brasil inteiro É, também eu tô um pouquinho frustrado de não ter encontrado o grande Jequite Barrosa Ó, é, dá licença Um pouquinho frustrado? É tudo que você tem pra me dizer? Ah, e eu queria te dizer que eu te considero muito E nessa viagem, você se revelou um verdadeiro... Idiota! Eu me revelei um verdadeiro idiota! Eu ia dizer, irmão É, é, só um pouquinho Eu andei com você do Ayapoque ao Chuí Até conheci uma cidadezinha chamada Pindamoyangaba Que, aliás, era muito hospitaleira, hein? Mas não tinha o maldito Jequite Barrosa! E não se atreva a dizer que eu sou obsessivo Imagina, de jeito e maneira Ah, sobre o grande Jequite Barrosa Sim, sou o Todo-Ovidos Ah, com licença Eu posso entregar o folheto do nosso parque aqui de Santa Rita do Passa 4? É grátis? Ah, é sim Ótimo! E que parque é esse? É, o parque onde fica o grande Jequite Barrosa, é O grande Jequite Barrosa? Aqui em Santa Rita do Passa 4? É esse mesmo, é Definitivamente Estamos ricos, ricos! É realmente lindo, bicho O mundo inteiro vai pagar ingressos para ver essa maravilha Vamos vender miniaturas, camisetas, bonés, chameirinhos Ó, desculpa, é Mas acho que não rola não, viu? Tudo bem, tudo bem Em vez de chaveirinhos, podemos vender canecas Ó, ó, não é isso que eu estou falando não, tá? É, você não vai poder ganhar dinheiro com essa árvore Isso aqui é patrimônio público As pessoas podem ver essa árvore de graça É, definitivamente Caramba, essa é nova O quê? Então você me faz rodar o Brasil inteiro Atrás de uma árvore que não serve pra nada? Opa, não é bem assim Isso aqui é um patrimônio histórico natural Certo, certo, certo E como você espera que eu recupere a fortuna que gastei Tentando achar esse patrimônio histórico natural? Ó, a gente pode ganhar os trocados com o documentário da nossa viagem E tu ainda pode virar ator de cinema É sério? Não, vai ser cômico Olha só E foi isso que aconteceu Foi a última vez que você me meteu nas suas trapalhadas Tá, tudo bem Então eu vou ter que procurar sozinho o grande pingente dourado Você disse dourado? Não, 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 não Dessa vez não Ah, tá, 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 tá Fala-me mais sobre esse maldito pingente dourado Ó, tudo começou na Jamaica Já voamos nós de novo É, definitivamente E você disse que a gente podia ir de carro É, vai ter que esperar a próxima balsa, bicho Esse Brasil É um Brasil muito animado Tem pra todo mundo E tem pra todo lado É, aqueles dois ali não fazem parte da nossa equipe de filmagem É, quase sim E por que é que eles estão nadando ao invés de trabalhar? Não é, bicho? É que eles gostam de entrar nos projetos de cabeça Venha que tenha Isso aqui dá fé É, é, é Você da galera Tá todo mundo bom do fé Do Iapoque, Aljuí, Minas Gerais, Mandacar e vai vendo Rio, Belo Horizonte, Porto Santo E aí E aí E aí